E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Enfermeiro da Noite, que foi baseado num livro, The Good Nurse, que, na verdade, é inspirado num caso real. E, sim, esse caso é bem terrível, assim, porque tem um caso de um médico também que foi acusado e ele realmente tinha matado muitos pacientes, que eu acho que é o Anjo da Morte, o nome. Mas eu acredito que é o Anjo da Noite, o Enfermeiro da Noite, ele ficou apelidado como o Anjo da Noite. E esse médico era o Anjo da Morte, que é também o do Mengele, né? Então tinha até uma associação. Mas, gente, esse filme, ele é bem lento, bem lento. Então não assistam quando estiverem com sono, não fez eu dormir, nem nada assim. Mas é que ele tem um ritmo bem lento e como se não fosse acontecer nada do que ele tá prometendo. Porque todo mundo aqui já sabe, né, que é sobre esse serial killer e tal, tal. Mas não, de fato, pensa assim, ah, vai ser um filme que vai ter violência, vai ser rápido, vai ser isso. Não, não tem nada disso. É um filme bem devagarinho, que vai mostrando ali a rotina do hospital, e aí ainda mostra os problemas que a Amy tem no coração. Então, assim, ele vai bem, bem devagar. E, assim, né, o que eu posso falar? É sobre esse Charles Cullen, né, Cullen, que depois procurando ali na internet eu encontrei mais coisas sobre ele, né? Mas, enfim, é bem complicado, assim. É um filme que ele não conseguiu, assim, dar toda a importância que deveria dar. Ah, porque é um filme que fala de uma coisa muito séria e, no fim das contas, não parece, assim, que ele tá, sabe, tão sério. Aqui vai, eu vou dar uns spoilers, então, quem não quer saber, me desculpe. Porque esse enfermeiro, o Charles, ele matou, em média, 400 pessoas, em média. Mas ele confessou uns 16, 30, uma coisa assim. Uma média de 16, 30 que ele confessou. E, então, ele tá preso infinitamente, né, ele tá com uma pena aí de não sei quantas prisões perpétuas que ele vai ficar até 2.400 anos. Uma coisa assim, até 2.400 ele vai ter que estar na cadeia. Então, né, pra sempre. E, sabe, assim, ele realmente fazia essas coisas. Ele adulterava as bolsas com insulina pra matar as pessoas aos poucos. E a pior coisa de todas é que ele tinha uma família, ele tinha duas filhas. E, quando todo mundo interrogou ele, ele não sabe dizer o porquê que ele fez ou ele não admite o porquê que ele fez isso. Então, eu não sei qual parte que é a pior. Porque, como é que a pessoa faz uma coisa desses estilos, assim, e não sabe nem porquê que fez? Mas, não sei, não tem uma coerência, né? É muito complicado. Sei lá, olha. Enfim, é um filme bom, vale a pena, só que ele é lento. E não mostra, assim, uau, como poderia mostrar.